Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira e em pleno domingo algumas questões comentadas sobre a resolução número 21.538 de 2003. Nós trabalharemos aí cinco questõezinhas que eu percebo de grande importância para o entendimento desta resolução e que bem provável o conteúdo dessas disciplinas, dessas questões, estarão presentes na sua avaliação no dia 29 de março de 2015. Então vamos aí a nossa primeira questãozinha e ela diz o seguinte Com base na resolução do TSE nº 21.538 de 2003, assinale a opção correta a respeito da transferência do eleitor. Letra A. A transferência do eleitor independe de estar ele quitte com a justiça eleitoral. E aí, eu posso realizar uma transferência sendo que o eleitor não está quitte com a justiça eleitoral? Não. Então essa alternativa está incorreta, ok? Até porque nós sabemos que nas funções de transferência, segunda via, são avaliadas se o eleitor está sim quitte com a justiça eleitoral em relação a multas, algumas penalidades aplicadas a esse eleitor. Letra B. O despacho que indefere o pedido de transferência do eleitor é irrecorrível. Mais uma alternativa incorreta. O despacho que defere o pedido de transferência a listamento, ele é recorrível no prazo de 10 dias. É só lembrar, deferir começa com 10 dias. O contrário, indeferir, são 5 dias. Então, portanto, a letra B está errada porque diz que é irrecorrível, ok? Letra C. O pedido de transferência do eleitor é feito no cartório de seu antigo domicílio eleitoral a quem cabe oficiar ao cartório do domicílio atual do eleitor para que se efetive a transferência requerida. Então veja. O pedido de transferência do eleitor é feito no cartório de seu antigo domicílio eleitoral a quem cabe oficiar ao cartório do domicílio atual do eleitor para que se efetive a transferência requerida. E aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? O pedido de transferência é feito no cartório de seu antigo domicílio? Quando eu falo dessa forma, nós temos que ficar muito atentos. Nem sempre pode ser feito o pedido de transferência no domicílio que você está atualmente residindo e o juiz desse domicílio irá enviar esse pedido de transferência para onde você fez a inscrição inicial, o seu alistamento, para que requeira a sua transferência. Então a letra C está incorreta porque afirma que é feito no cartório do seu antigo domicílio. Não. Pode ser feito no domicílio que você estiver atualmente. Letra D. Para a transferência do eleitor, exige-se que ele resida há pelo menos três meses no novo domicílio. Fato declarado sob as penas da lei pelo próprio eleitor. Corretíssimo. Um dos requisitos para transferência é que ele esteja residindo há pelo menos três meses nesse novo domicílio sob pena do próprio eleitor. Ok? Então, sobre declaração, esse fato declarado é sob pena do próprio eleitor. Letra E. Então a letra D está correta. A transferência do eleitor será admitida até três vezes em um mesmo ano. Completamente absurdo, né? Falso. Só pode ser admitida uma transferência por ano, não três vezes no mesmo ano. E lembrando que o intervalo da última transferência tem que ser percorrido um ano. Ok? Então, questão 1, letra D. Questão 2. De acordo com a resolução que nós estamos tratando, em um título eleitoral com a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 6, 1, 3, o nono e o décimo algarismos indicam... Bom, isso aqui nós estamos falando do número de inscrição eleitoral. Nós precisamos saber que do primeiro ao oitavo dígito são números sequenciados. O mais importante para avaliação é o nono e o décimo dígito. O nono e o décimo dígito, eles vão indicar o quê? O estado de origem da sua inscrição. Então, nós vamos ter aí a unidade de federação da origem da inscrição. Alternativa correta, letra D. Professor, e o décimo primeiro e o décimo segundo dígitos? Esses dígitos representam apenas dígitos verificadores. Ok? Então, do primeiro ao oitavo, números sequenciados. O nono e o décimo dígitos, unidade de federação da origem de inscrição. E o décimo primeiro e o décimo segundo vão indicar para nós aí os dígitos verificadores. Tudo bem? Então, alternativa correta, letra D. Questão 3. Paulo é servidor público federal e foi removido para a cidade de outro estado da federação. A transferência do domicílio eleitoral no prazo estabelecido pela legislação vigente só será admitida se Paulo fizer o quê? Então, ele é servidor público. Por ser servidor público, sujeita-se a transferências, a remoções periódicas. Mas nós temos requisitos de transferência que somente poderá ocorrer a transferência eleitoral uma vez por ano. Tem que estar residindo pelo menos três meses no novo domicílio. Como que funciona aí para o servidor público? Vamos ver aí. Letra A. Demonstrar o transcurso de pelo menos seis meses no alistamento da última transferência. Falso. Letra B. Estiver quitte com a justiça eleitoral. Letra C. Declarar sob as penas da lei residência mínima de três meses no novo domicílio. D. Demonstrar o transcurso de pelo menos um ano do alistamento da última transferência. E. Provar residência mínima de seis meses no novo domicílio. Pessoal, a única, como ele é servidor público, ele não vai precisar comprovar três meses no novo domicílio. Não vai precisar aí de ter pelo menos um ano do último alistamento ou transferência, no caso transferência. Porque ele é servidor público federal e foi removido para a cidade de outro estado da federação. Sendo assim, a única, o único requisito que ele deverá comprovar nesse momento aqui é estiver quitte com a justiça eleitoral. Somente isso. Porque letra A. Seis meses de alistamento não é. A gente sabe que é um ano. E um ano nós já sabemos que não precisa comprovar. Não é verdade? Muito bem. Residência mínima de três meses no novo domicílio também não precisa comprovar. E seis meses, muito menos. Então a alternativa correta é letra B. E estiver quitte com a justiça eleitoral. Ok? Questão de número 4. Em relação ao acesso às informações constantes do cadastro do eleitor, com base na resolução do TSE 21.538, é incorreto afirmar que... Letra A. Então nós estamos buscando a incorreta. As informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas. E aí, pessoal? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Claro que nós temos exceções. Uma das exceções é aquelas informações que resguardam a privacidade do cidadão. Então a letra A está correta. Letra B. Em resguardo da privacidade do cidadão, não se fornecerão informações de caráter personalizado constantes do cadastro eleitoral. Muito bem. Nós sabemos que também essa alternativa está correta porque é uma das exceções da alternativa A. Letra C. O uso dos dados de natureza estatística do eleitorado ou do pleito eleitoral obriga a quem os tem adquirido a citar a fonte e a assumir responsabilidade pela manipulação inadequada ou extrapolada das informações obtidas. Corretamente. Letra D. Os tribunais e juízes poderão autorizar o fornecimento a interessados em qualquer hipótese. Já temos aí um erro. Eles vão fornecer dados em qualquer hipótese? Absurdamente não. Então a alternativa D é incorreta. Nossa última questãozinha desse domingo, com base na resolução, analisa as afirmativas a seguir. Já vamos mostrar verdadeiro ou falso. 1. É facultado o alistamento no ano em que se realizar as eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito, inclusive. Verdadeiro. Então é facultado esse alistamento. Ele tem 15 anos, mas ele completa 16 anos até a data das eleições. Ele pode se alistar? Claro que sim. 2. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirir a nacionalidade brasileira, encorrerá em multa imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição verdadeira. Então o brasileiro nato que não se alista até os 19 anos ou naturalizado que não fizer isso até um ano após a aquisição da nacionalidade brasileira, encorrerá em multa no dia que ele fizer a inscrição ou o alistamento. E 3. Não se aplica a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o quinquagésimo dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Temos aí literalidade de lei. Porém, não é quinquagésimo dia, e sim centésimo, quinquagésimo, primeiro dia. Então erramos aí na questão do prazo. Não é quinquagésimo dia, centésimo, quinquagésimo, primeiro dia. Então a 3 está errada, verdadeira. 1 e 2. Alternativas assertivas 1 e 2. Então qual a resposta certa? Letra A. Nós encerramos então as nossas 5 questõezinhas sobre a resolução. Espero que vocês tenham gostado. Desejo bons estudos para vocês e foco no Tribunal Regional de Minas Gerais. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.